Nunca mais frite batata doce, faça assim da próxima vez. Receita fácil, saudável e deliciosa. Para começar, vão precisar de uma unidade de batata doce. Vou retirar as extremidades desta forma. Em seguida, vou cortar em rodelas na espessura mais ou menos de um dedo, tá? Meus amores, lembrando que todos os ingredientes e as quantidades que eu vou usar nessa receita vão estar todos descritos aqui embaixo, ok? Depois de cortar toda a batata, vamos transferir para uma vasilha para dar seguimento à nossa receita. Aqui vamos acrescentar azeite a gosto, pimenta do reino, sal e páprica. A quantidade também é a gosto, tá? Em seguida, vamos misturar tudo muito bem. Pessoal, faça essa receita aí na casa de vocês e depois me conta aqui nos comentários o que acharam. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. É super fácil de fazer e fica realmente muito saborosa. Agora, na airfryer já aquecida por 5 minutos, vamos adicionar as batatas doces na cesta desta forma. E só lembrando que não precisa cozinhar primeiro, porque as batatas não ficam cruas, tá? Em seguida, vamos fechar a airfryer e deixar assar por 15 minutos. Meus amores, só faça essa receita aí na casa de vocês, que você e a sua família vai adorar. É muito fácil de fazer e fica realmente muito saborosa. Passados os 15 minutos, vamos abrir a airfryer, retirar a cesta, sacudir as batatas desta forma. Em seguida, vamos colocar a cesta na airfryer novamente e deixar assar por mais 5 minutinhos. Meus amores, aproveita e já me conta aqui nos comentários de qual cidade você está falando, para que eu possa saber e te mandar um beijo especial. E aqui, a nossa batata já está pronta e veja que delícia que fica. Fica bem sequinha por fora e muito macia por dentro. Façam aí que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E o beijo especial de hoje vai para a nossa seguidora Maria José Araújo, da cidade de Caraúbas. E para todos os nossos seguidores do estado da Piauí. E também para a nossa seguidora Catiane dos Santos, da cidade de Belém. E para todos os nossos seguidores do estado do Pará. Eu fico feliz que vocês estejam gostando das nossas receitas. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Um grande abraço para todos que acompanharam até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!